Vou chamar a matéria completa aqui do jogo do Vitória pra gente começar analisando como tá a vida do rubro negro no Campeonato Baiano Venceu Conquista. Quatro minutos, dois gols. O Vitória decidiu a partida logo no início. A gente teve o comprometimento de entrar com a dinâmica muito alta, muito grande e foi pedido isso não só no início do jogo, mas também durante toda a partida. O time de Rodrigo Chagas entrou em campo pressionado. Precisava muito da vitória e partiu pra cima. Com o jogo sob pressão, sabíamos que ia ter muita dificuldade. Eu acho que aqueles dois gols no início ali deu pra dar uma aliviada na pressão dos nossos atletas naquele momento no jogo. Se não tivesse saído o gol, eu tenho certeza que as dificuldades seriam muito maiores. Vico cobrou essa falta. A bola desviou em Silvio e entrou. Vitória 1 a 0. Roberto fez o segundo três minutos depois, aproveitando o passe de João Pedro. Sem dúvida foi a melhor partida do Roberto desde quando chegou. O Roberto está começando a se encontrar fisicamente da forma que nós acreditamos e esperamos que ele pode render para o nosso grupo. Falamos tanto durante a semana que tivemos que entrar atento durante os primeiros minutos e acabamos fazendo aquilo que... Não fazendo aquilo que o professor pediu, né? Depois, o rubro negro diminuiu o ritmo. O Vitória da Conquista só levou o perigo nesse chute de longe. Foi o suficiente para acordar o Leão outra vez. David parou na trave, olha só! Posso ser que o time possa ter acomodado ali um pouco a pós-defesa de 2 a 0, mas mesmo assim nós criamos várias oportunidades de gol, bola na trave. No segundo tempo, o jogo deu uma esfriada, mas Vico ainda deu esse voleio cheio de estilo. Final do jogo, 2 a 0. Placar que recoloca o Vitória na briga pelo G4 do Campeonato Baiano. Essa vitória foi muito importante até pela pressão, né? Que estava existindo em relação à classificação e a gente ainda não está classificado. Vamos continuar na busca em relação a esse nosso objetivo. E temos mais dois jogos aí, muito difíceis. A ideia é se manter o mesmo nível de intensidade dentro dos jogos, né? Que vamos ter pela frente. Melhora, mas a pressão permanece, né? A gente está fora do G4. É inadmissível, mais uma vez, volta a citar isso. Vitória está fora do G4 do Campeonato Baiano, mas a gente plantou isso, a gente acaba colhendo também isso. Mas acho que foi importante a gente ter ganhado o jogo. Poderia ter sido um jogo mais tranquilo. Dentro das condições que a gente nos impusemos dentro do jogo, mas acabou que não revertemos em gol. E aí ficou um jogo mais complicado, mais truncado, dando mais chances que o Vitória nos pressionasse em alguns momentos. Mas isso faz parte do processo de maturação da equipe, porque não deixa de ser uma equipe de formação. Deixa eu ver novamente Edson Marinho aqui. Agora sim, está 100%. Meu querido, você estava falando aí do time do Bahia, né? Do momento, e a gente já chamou a matéria do Vitória no Campeonato Baiano. Agora o comando é seu. Sem problema. Depois a gente fala do Bahia, mas os parabéns, porque ser o time que mais faz gol no Brasil já é uma coisa muito legal. Pro Vitória é o seguinte, Ju, quatro minutos, dois gols, isso dá um alívio. Tudo fica mais bonito você botando bola na rede. Vou pegar um pouquinho da música do Ludum, tudo fica mais bonito você estando perto. O que o torcedor do Vitória quer é bola na rede. O torcedor do Vitória não quer ver o Vitória fora do G4, eu entendo. Tem partidas atrasadas, venceu, venceu bem o Vitória da Conquista, 2x0, poderia ter sido mais. Isso passa uma confiança grande. Na primeira bola que foi no gol, já poderia ter entrado. Na cobrança da falta, já foi lá e fez o gol. Então pronto, que foi uma falta dura. Vitória bem e agora vai pegar o jogo domingo com o Esporte Jacuipense. Vencendo, vai fechar com o Fluminense de Feira. E aí é o seguinte, Juliana. O Fluminense de Feira vai para o jogo com o Vitória, dependendo agora dele e um resultado positivo do atleta de Alagoinhas lá. Então ainda dá para o Veperé, vai escapar desse negócio de segunda divisão. Ainda dá. Mas o Vitória ontem deu ao seu torcedor a grande alegria de fazer dois gols e vencer seu jogo contra o Vitória da Conquista, que vai terminar disputando aí para não ser rebaixado devido a uma falta de um pontinho aí, de uma vitória e essa coisa toda. Ô Marinho, a gente viu na entrevista o Rodrigo falando da importância desse resultado para tentar alcançar a classificação e diminuir a pressão, né? Porque realmente a preocupação estava grande do Vitória mais uma vez não passar nem da primeira fase. É isso, Ju. E essa pressão ainda não acabou, não passou totalmente, aliviou. Eu gosto muito de ver as entrevistas do Wallace, gosto também do Rodrigo, acho que o Rodrigo vai mostrando cada vez mais que pode se tornar um técnico cada vez mais avançado, cada vez mais evoluído, está só começando. As pessoas têm que acreditar nesse trabalho de Rodrigo, já mostrou que tem capacidade, tirou o time de um possível rebaixamento para a Série C, está colocando o time, chegou entre os quatro primeiros da Copa do Nordeste que não chegava, vai chegar entre os quatro do Baiano, Rodrigo vem fazendo o seu trabalho, isso é muito legal e o Vitória tem que achar o caminho da paz. Se o Vitória não tem uma infraestrutura financeira hoje grande para fazer o seu time, para arrumar o seu time, ele tem que estar com jogadores da base e buscando reforços, porque ainda precisa de reforços e a caminhada é longa. A Série B vai ser arte do cão, arte do demon. O Vitória na Copa do Brasil pega um adversário difícil, mas o que é o Vitória hoje? Pensar em que? Campeonato do Baiano. E ontem ele foi lá e fez a parte dele, venceu por 2x0 e vai botar as fichas para domingo, minha querida Juliana. Isso aí, Edson Marinho. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Rodrigo falando sobre dois jogadores aí, o Vico e a situação do Alisson Farias no time, tá? Já, já, inclusive, quero sua opinião sobre esses temas mais...